Amigos do RDTV, estamos a postos. Está começando aqui mais um rastilho online, a versão eletrônica da coluna de política, os bastidores da política da região do repórter diário que você lê diariamente e semanalmente. Nós estamos juntos aqui para um resumo, para bater um papo sobre aquilo que de mais importante aconteceu durante esta semana. Estão comigo aqui o Tiago Oliveira e o Carlos Carvalho. Tudo bem, Tiago? Tudo bem, Anderson. Como vai? Um abraço também para todos os internautas que acompanham o rastilho online. E aí, Carlos, tudo bem? Tudo ótimo. Olá, Anderson. Olá, internauta. Vamos conversar. Temos muitos assuntos importantes aqui para tratar, para debater, para discutir. Vamos começar com o tema da sexta-feira, né? A gente vai fazer um resumo da semana, mas nesta sexta-feira tivemos figuras de destaque nacional aqui na nossa região. É isso, Carlos? Exatamente. O senador Álvaro Dias, do PV do Paraná, veio aqui ao ABC. Em pauta de eleições, a princípio foi a Ribeirão Pires participar da campanha do Kiko. Na sequência, foi a Santo André participar da campanha do Paulinho. Passou em Diadema para visitar o Lauro Michels e, por fim, foi visitar o Alex Manente lá em São Bernardo. Mas, lógico, que no meio disso tudo ele falou do assunto da semana, o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Ele, inclusive, entrou na Justiça, entrou no STF com o pedido de impugnação da segunda votação. Porque, só para relembrar, o impeachment da presidente Dilma foi dividido em duas partes. O primeiro, o impeachment, processo de cassação. E o segundo, que falava dos direitos políticos da presidente Dilma. Esse segundo causou muita polêmica na Câmara, já que na Constituição se diz que, a partir do momento que você tem uma cassação, a pessoa fica inelegível por oito anos. A gente dividiu, inclusive, os juristas. Exatamente. O funcionamento de juristas, especialistas, constitucionalistas não chegaram a um acordo. E acabou criando uma situação de jeitinho brasileiro para essa história. Um acordo, principalmente entre o PMDB e a base de apoio da Dilma, para salvar a pele dela como se fosse um prêmio de consolação. Só que o Albro Dias, até ele resumiu muito bem isso, dizendo que o povo mudou, as instituições mudaram, mas a política não mudou. Continua sendo aquela velha política do acordo e dos bastidores, que acabam prejudicando a imagem de todos os políticos. É verdade. Aliás, aproveitando esse destaque do Carlos Carvalho, a gente pode conversar também um pouquinho sobre isso. Nessa questão, ainda vai ganhar destaque, porque os partidos estão se movimentando, alguns deles já tomando a iniciativa de procurar a justiça, recorrendo ao Supremo para tentar reverter isso. Isso mesmo. Foi uma votação que causou uma certa surpresa. A votação do impeachment da presidente Dilma não foi surpresa. Todo mundo já esperava que ela perderia o mandato. Mas esse fatiamento causou surpresa em muita gente. Não era algo esperado. Então, a segunda votação acabou sendo favorável a ela. O que se comenta é que também é uma manobra para favorecer outros políticos que podem ser caçados. O mais eminente, o mais famoso de todos, Eduardo Cunha. A caçação de Eduardo Cunha pode acontecer no dia 12 de setembro. Está marcada para essa data a votação em plenário. E se eles usarem essa mesma regra que utilizaram com Dilma Rousseff, ele pode perder o mandato, mas manter os direitos políticos também. E se candidatar daqui a dois anos e, quem sabe, até voltar para a Câmara. Então, abre-se um precedente um pouco estranho aí. Ainda mais quando a gente compara com outro impeachment que nós tivemos em nossa história, que não faz tanto tempo assim, em 92, quando o Collor sofreu impeachment, não teve fatiamento. Não teve essa história de jeitinho. Aliás, ele mesmo gritou lá da tribuna, lá do plenário, comigo foi diferente! Pois é, e foi mesmo. Pois é, foi mesmo. Ele foi obrigado a ficar oito anos sem ocupar nenhuma função pública, posteriormente foi candidato, tanto que voltou ao Senado, mas ficou ali... E renunciou, vamos lembrar disso, né? E renunciou. Pensando exatamente em salvar os direitos políticos. Os principais objetivos da carta da renúncia eram exatamente isso. Sai da presidência, mas mantém os direitos políticos. O que não ocorreu, o Senado manteve todo o processo até caçar por oito anos os direitos dele. Pois é, o Senado não acatou essa renúncia, né? Acabou caçando ele. Só que ele perdeu oito anos de vida pública e Dilma não. Isso vai ser questionado no Supremo Tribunal Federal, já está sendo questionado. O que se comenta entre os juristas é que é mais provável que eles derrubem essa decisão no Supremo. A gente não sabe exatamente que resultado que vai dar, mas o cenário que está se desenhando é que é mais provável. Alguns dos ministros do Supremo já se pronunciaram contrários a esse fatiamento, exatamente por entenderem que é inconstitucional. Bem, e ainda nesse campo da judicialização, né? Semana passada aqui no Rastilho Online, a gente comentava sobre a iniciativa de impugnação de algumas candidaturas, né? E esta semana ganhou destaque em Mauá, inclusive é a manchete de primeira página do Repórter Diário desta semana, falando sobre o vice de Átila Jacomuzzi, né, Tiago? Isso mesmo. Se na semana passada as novidades eram as impugnações pedidas pelo Ministério Público Eleitoral, a partir de agora são as respostas da Justiça Eleitoral a esses pedidos de impugnação do Ministério Público, né? Porque os prazos começam a se encerrar. E o grande destaque desta semana, que é a manchete do Repórter Diário desta sexta-feira, diz respeito ao vice de Átila Jacomuzzi, Júnior Orozco, do PMDB, que foi impedido de ser candidato a vice-prefeito. Ele foi indicado para ser vice na chapa de Átila Jacomuzzi, mas o Ministério Público empugnou essa candidatura e o juiz eleitoral de Mauá acabou entendendo que, de fato, ele foi enquadrado na lei da ficha limpa e está inelegível, por isso não pode ser candidato. Duas questões foram apontadas pelo Ministério Público na semana passada, no pedido de impugnação. O Júnior Orozco foi presidente da Sama, que é a empresa de saneamento básico de Mauá, em 2005. A gestão é o Neldano, né? Isso mesmo. E teve as contas rejeitadas em 2005 e 2006. Esse é o motivo número um. Segundo motivo é que o Júnior Orozco fez uma doação considerada ilegal para a própria esposa, Vanessa Dama, quando ela foi candidata a deputada estadual em 2014. A empresa de Orozco doou acima do teto permitido pela lei. Então, virou uma doação ilegal. O juiz eleitoral de Mauá entendeu que, no caso das contas da Sama, não havia motivos para tornar Orozco inelegível. Mas, na questão da doação ilegal, sim. Então, foi justamente neste ponto da doação irregular em que o juiz eleitoral se baseou para impugnar, indeferir o pedido de registro de candidatura de Júnior Orozco. Cabe recurso? Cabe recurso. A assessoria de Átila e de Orozco ainda não se pronunciou sobre este assunto, mas, provavelmente, vai sim recorrer. Como a gente está já no meio da campanha, e temos aí menos de um mês para a votação, o cenário mais provável é que o vice seja trocado. Átila e Jacomuzzi deve indicar o outro nome, que vai dar muito problema tentar insistir no nome de Orozco. Chico do Judô e Jair da Farmácia são dois nomes cogitados que estão ali no páreo para serem indicados no lugar de Júnior Orozco. Muito bem. Carlos, São Bernardo ainda na pauta. Você acompanhou a sessão da Câmara esta semana, né? A CPI do IMASP sai do papel, não? Finalmente. Não digo nem que saiu do papel, né? Finalmente deu o principal passo, que foi a escolha do presidente e do vice. Está no papel, então, ainda. Está no papel. Mais ou menos. É que é o seguinte. Quatro semanas atrás, a CPI foi anunciada graças a um aliminar feita pelo vereador Peri Cartola. Muito bem. Quatro semanas depois, não se escolhia o presidente e o relator. E isso impediu o início dos trabalhos. Essa semana, José Clóvis, do PT, foi excluído o presidente e Julinho Fusari, do PPS, o relator. Só que isso causou um outro embrólio lá dentro. O Peri Cartola queria ser o presidente. Não conseguiu. Na hora da votação para o relator, também perdeu. E começou a tentar colocar o período eleitoral junto da CPI do IMASP, tentando criar uma relação entre PT e PPS, relembrando antigos apoios de Alex Manente para Luiz Marinho. Tanto Clóvis quanto Julinho Fusari renegaram isso. Fusari, principalmente, relembrando que ele foi o autor do pedido à CPI dos uniformes. Inclusive, a Cleusa Repúlio, ex-secretária de Educação, vai ser julgada em outubro. Um dos crimes pelos quais ela está sendo acusada é de formação de quadrilha. Então, o Julinho relembrou toda essa história, toda a atuação dele como oposição. O Clóvis disse que ele não vai fazer uma CPI do ABAPA. E é uma preocupação tanto do Peri quanto dos usuários do IMASP, que toda quarta-feira estão na sessão da Câmara de São Bernardo, acompanhando, exigindo. Eles querem a CPI. Querem a CPI. Inclusive, a sessão da semana que vem vai ser na segunda-feira, porque na quarta-feira é feriado, 7 de setembro. E na segunda-feira vai ser anunciada as primeiras datas de reunião e também as primeiras convocações. Inclusive, o primeiro nome vai ser de Valdir Miraglia, ex-presidente do IMASP, e que é o principal bote expiatório das acusações dos usuários. Muito bem. Tiago Oliveira, mais destaques da coluna Rastilho da Semana. O que você pode trazer? Um dos destaques, Anderson, foi a participação dos candidatos a prefeito de Santo André na série de apresentações feitas na Associação dos Engenheiros e Arquitetos do ABC. Uma iniciativa do grupo ABC Mais Empreendedor, que é um grupo formado por nove entidades de classe. Na semana passada, três candidatos participaram e na última quarta-feira, quatro candidatos, totalizando os sete candidatos a prefeito de Santo André. Cada candidato teve direito a 30 minutos para apresentar as suas propostas, que foram focadas principalmente no desenvolvimento econômico, até porque a plateia era formada por empresários. Então, todos os candidatos participaram, alguns se encontraram ali, por conta do horário, mas bastante tranquilo, e aí cada um apresentou as suas propostas. Se a gente puder resumir de uma forma bem rápida, foi em ordem alfabética definida essa participação dos candidatos. Primeiro a participar foi o ex-prefeito e candidato Aydan Ravim, que propôs uma gestão interativa em Santo André. Ailton Lima foi o que apresentou na sequência, na semana passada. O Ailton que está propondo isenção de IPTU para novas empresas, para tentar atrair novas empresas para Santo André. O prefeito Carlos Grana foi o terceiro a participar na semana passada e, entre os assuntos econômicos, disse que não houve evasão de indústrias durante a sua gestão. Algo que se diz bastante, que Santo André nos últimos anos perdeu indústrias, perdeu empresas, Grana diz que na gestão dele isso não aconteceu. Na última quarta-feira, Paulinho Serra iniciou os trabalhos, prometendo enxugar a máquina, economizar 5 milhões de reais por mês com corte de secretarias e de comissionados. Esse é o cálculo de Paulinho. Rafael e Daniel falam um pouquinho sobre a expectativa do governo Temer, até porque essa participação dos quatro candidatos aconteceu justamente no dia do impeachment. Então foi um assunto discutido ali também. Rafael Daniel, que é do mesmo partido do presidente Michel Temer, disse que espera que o fato de o presidente ser do mesmo partido facilite o envio de verbas para Santo André. Raimundo Salles, do PPS, fez críticas ao subsídio pago pela prefeitura por conta do bilhete único, que passa de um milhão de reais. Diz que é vergonhoso, que é um valor absurdo. E Ricardo Alvarez, do PSOL, pretende estimular o comércio de bairro para girar a economia de Santo André, que adotou um discurso muito pé no chão, reconhecendo que o orçamento da cidade não permite grandes obras. É um resumo aí do que cada candidato disse. Cada proposta que foi apresentada por esses candidatos está disponível no site do Repórter de Águia. Muito bem. Falando em encontro de candidatos, esta foi uma semana de debates aqui na região do ABC, promovidos pela TV Mais, num canal fechado. Santo André e São Bernardo, as duas maiores cidades da região, deram a largada para essa disputa. Como é que foram os debates, Carlos? Debates diferentes. Santo André é um pouco mais quente, com direitos de resposta, de tudo cotelado, de tudo cotegê. E em São Bernardo, mais uma troca de provocações e a campainha chamando mais atenção do que as propostas. Também tem mais candidatos, talvez por isso, a quantidade maior de candidatos. Também. E, além disso, em São Bernardo, existia uma estratégia de todos minarem o Tarcísio Seculi, que é o candidato do governo. Então, toda hora existia uma crítica em cima do Tarcísio. A única falta que foi sentida ali no debate de São Bernardo foi um confronto entre Alex e Orlando. Em nenhum momento eles quiseram perguntar para o outro. Mesmo no momento de tema livre, que eles podiam escolher para quem eles queriam perguntar. Quando um era sorteado, a primeira escolha era o Tarcísio. E acabava o outro ficando por último e tinha que escolher o Tunico Vieira, que era o quarto participante. E ficaram de fora alguns candidatos, por conta da escolha da própria TI. Exatamente. César Raia, do PSTU, e o Aldo Santos, que é do PSOL. Os dois ficaram com muita raiva. O César Raia, inclusive, reclamou do fato aqui no RDTV essa semana. E o Aldo Santos, ele usou o chat do YouTube, porque a transmissão também foi feita através do site YouTube. E o Aldo Santos explicou para a galera, porque estava todo mundo querendo saber quais os motivos que ele não estava no debate. E ele explicou, simplesmente não fui convidado. Mas demonstrou muita chateação por isso. É, e foi estranho porque o candidato do partido dele, em Santo André, participou do debate. Foi convidado, Ricardo Alvarez esteve presente. Estava presente, quer dizer, na terça-feira que foi o debate de Santo André, o pessoal estava presente. Na quinta-feira que foi o debate de São Bernardo, o pessoal não foi convidado. E aí aumentou ainda mais a revolta do Aldo Santos e do César Raia, do PSTU, o fato de não terem sido chamados para esse debate na TV Mãe. É isso aí. Resumo da semana, um bate-papo aqui no Rastilho Online. Tempo esgotado, senhores. Passa rápido. Aí já. Um abraço, Tiago. Obrigado. Abraço, Anderson. Bom final de semana. Um abraço para todo mundo que nos acompanha. Grande abraço, Carlos. Obrigado pela gentileza. Abraço, Anderson. Abraço, Tiago. E abraço você, Internato. Aqui estão os responsáveis pela coluna Rastilho, os bastidores da política que você acompanha diariamente nas plataformas, em todas elas no Repórter Diário. A gente volta a qualquer momento aqui no RDTV. Grande abraço. E aí E aí E aí E aí E aí